Bom, economia aqui no nosso Jornal da Manhã, toda segunda-feira, divulgação do boletim Focus do Banco Central. Nosso comentarista, Luiz Arthur Nogueira, apostos. Ô Luiz, quais são os detalhes desse boletim, as projeções do mercado, dados negativos ou positivos, hein? Ah, temos para todos os gostos, Thiago, positivos e negativos. Para esse ano, eu nem vou perder muito tempo, porque o jogo já está literalmente jogado. Inflação de 10%, PIB de 4,5%, SELIC 9,25%, portanto, 2021, do ponto de vista das previsões econômicas, é um ano que já acabou. O que está em jogo mesmo são as previsões para o ano que vem. Aqui, nós temos dados importantes que acabam de ser divulgados pelo boletim Focus do Banco Central. Olha só, o IPCA, que é a inflação oficial, pela primeira vez supera o teto da meta de 5% do ano que vem. A previsão é de 5,02%. Vamos lembrar que a meta ao centro é 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Portanto, no limite, o Banco Central precisa entregar o ano que vem uma inflação de 5%, mas o recado, claro, do Banco Central é de que ele não acredita mais que o Banco Central vai conseguir entregar essa meta no seu limite de 5%, e, portanto, a previsão de 5,02%. Outro dado importante aqui, em relação ao crescimento econômico, o mercado está prevendo um PIB para o ano que vem, um leve crescimento de 0,51%, que, aliás, é uma previsão menor do que a feita na semana passada, que era de 0,58%. O que está preocupando é que, semana após semana, o mercado financeiro está reduzindo essa projeção. E quem faz parte desse tal mercado financeiro? São cerca de 100 instituições financeiras que são ouvidas pelo Banco Central e ele calcula uma mediana dessas projeções. Então, digamos que é uma projeção média do que pensa o mercado financeiro. Para o dólar, no ano que vem, a projeção é de R$ 5,55, aí não tem muita surpresa. E do lado positivo, as boas notícias, investimento estrangeiro direto deve atingir, no ano que vem, o patamar de R$ 57 bilhões, de dólares, que é um montante importante, 15% maior do que o registrado neste ano. E outra boa notícia envolve a balança comercial, que é a diferença entre tudo que o Brasil exporta e tudo que o Brasil importa. E o resultado, para o ano que vem previsto, também é positivo, de R$ 63 bilhões, que é um patamar 5% a mais do que o deste ano. E para concluir, como é que o Brasil pode melhorar esse ambiente econômico para crescer mais do que esse 0,51% previsto pelo mercado? Só um caminho. Nós precisamos que o Congresso aprove a agenda de reformas. Reforma tributária, reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado e avance também com a reforma de privatizações. O Brasil precisa mostrar para o setor privado e para os investidores estrangeiros de que o país tem um bom ambiente para os seus negócios.